E aí gente, estamos aqui no vlog do do sol mais uma vez aqui na sede cultural do sol com o Cidade Dormitório. Primeiro, qual é a água que tem em São Cristóvão? Expliquem. Tem alguma coisa na água de São Cristóvão? São Cristóvão é a cidade da água, velho. Lá ninguém compra água em São Cristóvão. Então ela diz muita coisa. Já deve ser um caminho. Falando isso, gente, porque duas das grandes bandas nordestinas dos últimos tempos, uma mais nova que é a Cidade Dormitório e o Debades, né? Galera de lá, de São Cristóvão, amigos da gente de anos e tal. E é muito legal ver que apareceu, assim, qual a possibilidade de uma cidade, né? Ali é pertinho de Aracaju, claro, mas apareceu uma outra banda, né? Com uma projeção chegando e vocês estão seguindo esse passo aí do Debades e da tradição de Aracaju de música pop, né? Que sempre foi muito legal, né? Como vocês estão sentindo esse momento aí? Como é que está indo? Rapaz, tá uma loucura, tá uma louquice. Porque a gente tá nesse processo de ter lançado o disco, né? E a gente tá na expectativa de rodar, assim, com essas coisas de... Gente, eu sou agoniado, não consigo. Não consigo. Eu já acho que tá tudo errado, porque já tá tudo dando errado, que não deu certo. Mas a gente tá nessa correria muito louca. E esperando que as coisas melhorem, no sentido de a gente andar mais pelo mundo, porque a gente tá... Acho que a agonia maior de todo mundo agora, nesse momento, é isso. Não dá pelo mundo fazer as coisas melhorem. Eu tava falando com o Arna esses dias agora, que esse encontro presencial passou a ser muito importante, né? Ah, demais, velho. A coisa digital, a gente tá aí, né? O próprio Cidade do Milton é uma cidade que tem acesso digitais, né? Tem bons números digitais, mas o encontro físico é outra brisa. É fundamental. Eu sinto que... É palco, palco, trocas e trocas e trocas, as diferenças. Mas é, pra gente, tá meio doido. Eu sinto que realmente tem um... Não indiretamente, que é de baixo, tá? E tem várias bandas lá que tão com essa... Sim. Com esse fonego todo. Mas é doido, às vezes, ser pensado como uma pessoa que pode estar representando... Né? Isso é meio... Ah, mas assim, eu tô de fora, né? Não tô lá, né? Mas, pô, a gente tá ali, tem o Alex Satan. Tem muita gente. Tem a Naurinha, aquela de lá. Pô, e se eu começar a relencar? É muita gente. Isso é muito plástico na... É, não é uma galeta. Né? Se eu tenho muita gente. É porque eu nunca tenho ouvido alguém falar desse jeito. Ah, mas é real, né? Essa é... O do Sol, por exemplo, eu considero a cidade do dormitório uma revelação do... Pra que foda. Nossa, aqui do Nordeste, né? Tem que ter cuidado com ela, né? Assim, tem que ter o carinho pra banda... Bosta de gaco aqui no ar, né? Diferente. O que é que a galera vai... É uma turnê do disco novo, né? Que você tá fazendo, né? É, do Ruína. É o disco novo que chama Ruína ou Como Isso Me Distrai. Que a gente gravou com dois amigos, uma dupla de produção musical que é... Lucas LL Lucas e Bechete. Foi gravado lá em São Paulo. Acho que foi concebido todo na pandemia, assim. O cantor e estávamos morando juntos pra conceber um disco mesmo, assim. A ideia era justamente fazer isso. E aí, esse é o trabalho novo que veio logo depois de Fraternidade e Terror, que é o primeiro disco, assim, que a gente entende. E agora é o segundo e foi uma loucura, porque mudou completamente a forma como a gente faz as coisas. A gente tava... Eu brincava até com o povo, porque eu tenho medo da desgraça desse disco flopar. Esse cara desse disco vai flopar, fudeu, é o que eu faço, é o que eu faço, é o que eu faço. Eu acredito que justamente não tinha o palco pra experimentar. É sim, pra saber como é que tava sendo. É o momento de encontro pra... Após todo esse processo. Exato. De trazer música nova sem ter experimentado em palco e agora tá experimentando. É isso. O que talvez tenha sido bom. Mas o risco importa, viu? Exato. As coisas arriscadas, elas quando não funcionam sempre estão e quando funcionam são maravilhosos. Exato. Então, o risco é sempre legal. Não, é que quando... E é isso a coisa, né? A gente sempre foi banda de palco. Engraçado, tem gente que acompanha pelas coisas, pelo Spotify, o Dube, o cara da Quaco. E a galera acha que a gente tá parado, tá morto, mas na verdade a gente tem exatamente o contrário. A gente tem muito mais banda de palco e de momento e de gritaria e de saliva, tava rovou na sua cara do que mais. E tem essa brisa também que ficou limitada, obviamente, a uma banda de arcaju sergipana. E que minimamente tem ali o que a gente chama de saída em Redemoinha, né? Que é sair perto de casa, né? Cê vai ali em Maceió, Recife, outra pessoa, Natal. Criar um corpo de show também, né? Pra poder ir mais longe. Cês tão sentindo que tá chegando esse show? Tá. Que tá se apurando o show? A gente tá malhando, a gente tá malhando. Às vezes a gente vai descobrindo umas coisas. Aí eu fico dizendo a ele que eu tô me acostumando ainda com as coisas tão surgindo. Tem umas coisas que eu faço. A gente vai ter um show bem teatral, bem estranho. Tem coisas que tão surgindo. É. Por exemplo, uma festa. Exato. Tem umas horas que eu comecei lá a gritar e chorar no meio do show. Aí teve uma hora que eu falei com ele. Olha, rapaz, eu quase que não me aguento. Porque teve uma hora que eu tava chorando e gritando. Aí ele começou a falar bem assim no microfone. Alguém vem aqui ajudar ele, o bichinho. Ajudi ele. Alguém disse, a ajuda tá chegando. E aí eu quase que eu não posso... E isso virou uma coisa do show. Já é performance. Uma empresa mandou fazer performance. Mas esse conceito de redemoinho é muito bom, velho. Porque todo lugar que a gente tá passando, eu sinto que a gente tem conversado e sentido isso com as outras bandas. Que é retomar a ideia de produzir isso entre as bandas. Claro. É a cena do Sol, né? É isso. A cena do Sol, né? É o que é apresentar esse ponto final aqui no norte. No ponto mais norte. O nordeste. É isso. Então eu senti, né? Quando a gente foi subindo, que era esse sentimento de reconectar o que foi perdido. Sem a onda e tal. E a rota total, velho. Estante do Vitório. Aquilo do Sol, segunda vez, né? Isso. E vou ouvir muito mais vezes. Inclusive, temos até praus futuros. Oh, Glória. Quem sabe. Oh, Glória. É, quem sabe. Vem aí, quem sabe. Valeu. Vem um pouquinho deles aí no show. Valeu. Aqui é um lugar onde você vai assistir o show, escolher se gosta ou não desse artista. É um lugar de encantamento com a música. Então, é isso. Divirtam-se e apareçam aqui mais vezes. Mesmo que não conheçam as bandas. Porque esse é o grande mistério, a grande onda. É conhecer coisas novas todos os dias. Com vocês, diretamente do Sergipe. Segunda vez aqui em Natal com a gente. Cidade do Vitório. Vamos lá! Glória. Cláudio do Vitória. Excited! O rooms e tal momento tendo a encontrar. Em если você vai tentar. Vamos lá! Seria então as jovens sobrecarregadas E os aços reforçados de nossas casas Há centenas voltadas de carro Sentando que ser o melhor bebê